Olha que história bacana, em meio aos grandes desafios da vida, o repórter Itamabuzata e o cinegrafista Kelpson Gustavo vão nos contar a história de superação e conquista do casal Vânia Vaini, de 51 anos, e do Antônio Carlos Vaini, de 58, né? Olha que juntos vibram e celebram a vitória da vida de maneira diferente, trazendo o operário, o futebol clube, o time local, do coração como um motivo para seguir sua vida. Bora ver aqui. Hoje nós vamos conhecer a história do casal Vânia e Antônio, juntos há vários anos, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, além dos dias felizes e de luta. A gente morou na Moreninha há muito tempo e inclusive de parede, assim, ele era meu vizinho, né? E durante cinco anos que ele morou ali eu não conhecia, todo mundo na vila sabe, né? Ele morava do lado e eu aqui e a gente não se conhecia. E quando a gente se conheceu, o futebol marca muito a nossa vida, porque foi em julho de 2010 e eu estava vendendo camisetas de time, as coisas de time. E ele chegou bem na hora para comprar. E eu estava ainda de costas, ele falou assim, nossa, olha essas camisetas, ela vendendo essas camisetas. E a hora que eu ouvi a voz, eu falei, nossa, que voz, né? E ali a gente se apaixonou e desde então a gente está junto, né? Casados no papel, já há 13, vai para 14 anos. O casal passou por um momento difícil da vida. Antônio foi diagnosticado com câncer em 2021, começando assim uma luta para vencer a doença juntos. Ele começou a ter dor no estômago, dor no estômago, a gente chegou aí no UPA e foi diagnosticado, era infecção intestinal. Deu remédio, melhorou no outro dia, ele arruinou de novo, fomos lá, infecção intestinal. E ele tomando a medicação, porém assim, não melhorou. E a gente conversou com alguns amigos que indicou uma clínica. Quando chegou lá, eles mandaram uma série de exame e ali a gente descobriu o câncer. Ele emagreceu muito em 15 dias, ele ficou assim, cor e osso, sabe? A barriga grande, não conseguia comer. Olha, é difícil, viu? A família apoiou, né? Ela principalmente o tempo todo do meu lado. Mas é uma coisa que você não espera, né? Nunca espera acontecer com a gente. E quando o médico falou, ele não teve rodeio, ele falou, você tem um tumor e é câncer. Ou opera ou morre, você perde as pernas. Você perde as pernas e a gente veio dele para casa, aí ela começou a chorar em prantos. E eu tinha que acalmar ela, ela estava ao contrário. Eu falava para ela, calma, a gente tem um Deus, né? A última palavra é a dele. Ele ainda não falou nada. Falei, vamos entregar na mão de Deus e vamos procurar os meios, né? Foram dias difíceis, mas juntos o casal venceu o câncer. E para homenagear o esposo e sua cura, a Vânia resolveu montar um Peg Monte com o tema do time do coração do Antônio, o operário. Fez vários procedimentos, retirou um câncer do intestino, colocou uma bolsa de colostomia, Colocou um portocato, teve sangramento de 15 dias, foi terrível. Eu quase perdi esse homem três vezes, entendeu? Faz três meses que ele retirou o rim, mas para a glória de Deus já está constatado, já fez exame, ele está curado. Eu tinha no meu coração, porque a gente gosta de futebol, eu sou palmeirense, ele é são paulino, mas ele ama o operário. Esse homem tem roupa do operário, ele gosta de assistir o operário. Quero fazer uma homenagem para o operário e eu vou homenagear meu esposo por essa cura. E Deus colocou no coração, né? Porque foi muito dificultoso para a gente ter o Peg Monte. Até hoje eu pego muita coisa de amigas, né? Que me ajudaram, me ajudam até hoje. O maridão ficou feliz com a cura e com a surpresa realizada pela companheira. Está curado do câncer, não tem palavras assim que a gente pode dizer que vem agradecer, porque é uma emoção muito grande. O dia que a doutora falou, pode tocar o sino, a gente não sabia se a gente chorava, se a gente ria. Eu toquei o sino na oncologia, dava vontade de pular, de gritar, ao mesmo tempo agradecendo a Deus. E a do operário, quando ela falou para mim, chegou o painel do operário, eu vou montar para você. Eu já mandei para os amigos meus aqui na hora a foto. Falei, a do operário está aqui, para o meu amigo Cacá, o prego, que são operarianos da raça operariana roxa. Já mandei para eles na hora, falei, vamos montar, vamos montar e vamos fazer, que eu quero publicar, né? Foi uma maior alegria. O próprio, olha que história maravilhosa, incrível, de vitória, de vida, de sorte, de fé, de alegria. Esse é o poder que o futebol tem. Atenção nossas bancadas estaduais, estadual aqui, nossos deputados estaduais, a nossa bancada federal, deputados, senadores, os nossos vereadores, a prefeita Adriane Lopes, ao governador Eduardo Rido, que já faz um trabalho maravilhoso, a prefeita também, em relação a deixar, pelo menos, o possível para o palco acontecer. Nós temos que investir, criar todas as formas possíveis. Atenção, Sérgio Longin, que é o presidente da Fiemes. Vamos tentar trazer essas indústrias que são gigantescas, que cada vez mais os estados se desenvolvem nesse sentido, para que eles apadriem o nosso futebol. Já pensou? Eu sonho isso, eu sonho. Eu sonho essas indústrias de papel que estão chegando gigantescas, são as maiores do mundo, tentando, talvez, apadrinhar o nosso futebol. Olha, isso aqui, para eles, é um investimento pequenininho, mas para o futebol nosso, o Suma Tocrossense é gigantesco. A gente virar essa página, para que o futebol consiga trazer mais histórias, iguais a essas aqui, que envolvem um casal maravilhoso, que venceu o câncer e tem a sua gratidão através do futebol, que é o momento de alegria, muitas vezes, de pessoas que estão lá, enfermas no hospital, desacreditadas, mas quando vai passar o operário, quando vai passar o comercial, quando vai passar o Corinthians, quando vai passar o jogo do Flamengo na TV, liga para ele, é aquele momento de alegria que ele tem. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar o lado social do poder do nosso futebol. Eu sonho isso, sonho e vou vendo isso acontecer. Eu tenho fé em Deus.